Rapaziada, seguinte, eu pensei muito se eu iria gravar e postar esse vídeo ou não E eu sei que muitos vão me criticar, muitos vão discordar disso daqui que eu tô fazendo E eu entendo, e tudo bem, é normal Nem sempre você vai concordar com o youtuber que você assiste, com o streamer que você acompanha Seu pai, sua mãe, seu irmão, é normal e o mais importante é discutir ideias Porém eu preciso que vocês entendam o porquê de eu estar divulgando um bug extremamente OP Eu considero o mais OP da história do CSGO Um bug que vai te dar muita vantagem dentro do jogo, uma vantagem injusta E um bug que é muito fácil de ser feito, você não precisa alterar nenhum arquivo do jogo Obviamente, não precisa baixar nenhum programa Só utilizando o console você faz esse bug e... Cara, é inaceitável que uma parada como essa esteja acontecendo no CSGO Ó, agora vai A, I, A, B, sei lá, qualquer coisa Só que deixa o meio pro pai, véi Meio! Meu Deus! Meu Deus, eu tô no meio! Que isso? Eu tô no meio, pai! Eu vou ruxar! Meu Deus! Dá, dá, eu tô na base deles! Eu tô na base deles, pai! Eu tô na base deles, pai! Que que é isso? Mas, cachorro, por que você tá divulgando isso? Você vai acabar o matchmaking da Valve e as outras plataformas Porque geral vai fazer isso e ferrou porque agora todo mundo sabe Rapaziada, sabe por que eu tô fazendo isso? Não interessa pra você, palhaço Porque esse bug, ele já está no jogo desde julho de 2016 Ou seja, agora, 2022, daqui uns meses Vai completar seis anos que essa parada tá no game E até agora a Valve não fez nada Vagabundo! Pra piorar, você consegue utilizá-lo em todos os mapas E tem mapa que é mais OP que o outro Resumidamente, é um bug de teleporte Um bug onde você irá respawnar Tanto de CT, quanto de TR Numa posição muito privilegiada Numa posição que, muitas vezes, não tem nem como ser acessada dentro do game A parada é que esse bug, desde 2016, tá sendo utilizado já Porém, quem sabe, não conta pra ninguém Usa apenas em alguns momentos Uma vez na partida, num round importante, num round necessário E você aí, talvez, nunca tenha percebido Sabe quando você estranha que o cara chegou muito rápido Como se ele tivesse um respawn extremamente privilegiado? Sabe quando você morre e nem sabe de onde a bala veio? Sabe quando o cara guarda a arma E nem você, nem seu time fazem ideia de onde ele estava? Mesmo você checando ali todos os lugares do mapa? Então, muito provavelmente, em toda a sua trajetória de CSGO Você já foi prejudicado por conta de quem que utilizou esse bug E não sabe Porque quem usa vai ficar quietinho Não vai querer que as pessoas saibam Eu penso que é melhor que todo mundo saiba E a Valve, de uma vez por todas, arrume isso daí Ai, cachorro, mas... Você vai divulgar e agora as pessoas vão utilizar Cara, primeiro, se você realmente vai utilizar Entenda que você pode correr o risco de tomar um VAC Embora você não esteja ali utilizando nenhum programa Não deixa de ser um glitch E você pode cair no Overwatch Caindo no Overwatch gera pra você Segundo, eu sei do bug E mesmo assim, eu não utilizo E nunca vou utilizar Da mesma maneira que eu nunca vou utilizar Um hack dentro do CSGO Ou a pessoa que assistiu esse vídeo For utilizar esse bug para prejudicar outros jogadores Ter uma vantagem justa É a mesma pessoa que na primeira oportunidade Baixaria um hack, baixaria um cheat Então o problema não tá no bug O problema não tá no hack O problema tá no caráter da pessoa E é por isso que eu tô gravando esse vídeo Além disso, rapaziada Muitos já estão postando no YouTube sobre esse bug Você iria saber de alguma maneira Eu prefiro que vocês saibam através de mim Que tô passando isso para vocês Na melhor intenção possível E é por isso que eu vou mostrar como fazê-lo Pra Valve, de uma vez por todas Resolver isso daí CSGO.net O melhor site para você abrir caixas E ganhar skins de CSGO Nesse mês, utilize o cupom RUBI Para ganhar 40% de bônus E participar de um super sorriso Malto Medusa com adesivo do Fallen Avaliada em mais ou menos R$ 8 mil O Macaca 47 Vulka da The Last Dance Avaliada em R$ 1,500 Mais duas Butterflies Cada uma valendo em média R$ 6 mil 4 skins para 4 pessoas diferentes CSGO.net Link do site e do formulário na descrição Insane.g O melhor site para você multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus Para mais depósitos, cupom DOG30 30% de bônus O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avalia... Seja bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal CACHORROR1337 Vamos lá rapaziada Antes, preciso pedir isso para vocês Eu sei que é chato, mas é rapidinho para você É um segundo O YouTube está excluindo contas antigas Que já não são mais ativas aqui na plataforma Já que meu canal é bem antigo Estou perdendo muito inscrito Que é uma parada muito chata Porque, pô, eu penso que Embora aquela pessoa já não esteja mais no YouTube Em algum momento eu conquistei ela com o meu trabalho E, né, acho que não precisa Então peço que se você puder Se inscreva aí no canal Juro, para você é um clique Para mim faz toda a diferença Toda a diferença mesmo E eu tenho o sonho De bater um milhão de inscritos E eu contei com a colaboração de vocês SAFE Então vamos lá Quem veio falar desse bug para mim E na hora eu não acreditei E ele me mostrou depois Foi o Filipeira Meu amigo E aí eu lembrei na hora De um vídeo do Sparkles De julho de 2016 E eu fiquei maluco Porque assim, eu lembrava Daquele vídeo do Sparkles Mas, para mim Isso era uma parada de 2016 A Valve já Mano Eu tinha resolvido faz tempo E ele mostrou o que dá para fazer em todos os mapas E aí ele entrou Numa conta secundária Para caso seja banida Não ser a dele principal E mostrou para mim Que mano, realmente funciona Testamos na Mirage Na NUC Na Cache Na Vertigo Na Ancient Todos os mapas Que você pode imaginar Na Inferno Uns te dão mais vantagem Outros Não vale tanto a pena Por exemplo Na Vertigo Esse bug Não te auxilia muito Porque você Começa o round Na cara dos TRs E aí não tem o que fazer Porque é óbvio Que você será anotado E eles vão te matar Meu Deus Meu Deus Eu estou na base deles Que que é isso Atiram não Atira eles Eles vão me matar Eles vão me matar Meu Deus O mesmo acontece na Dust Você respawna ali No meio De todos os terroristas Sendo um CT E aí você não pode fazer nada né No máximo Dá um HS1 E matar Mas enfim Já é algo que não deveria acontecer Já é algo que não deveria acontecer O problema está naqueles mapas Que você tira uma vantagem Absurda E o principal É na Mirage Onde você consegue iniciar o round No meio Lá na carroça E óbvio Se você aparecer Ruxando na base Nos primeiros segundos de round E matar alguém Eles vão falar Cara esse mano aí está esquisito Isso daí não é normal Porém Se você fica ali no meio E só escuta Pra onde eles estão correndo Se eles estão correndo pra B Se eles estão correndo pro A Você já tira uma informação Muito, muito importante E que vai acabar com o round dos caras Porque você vai estar no meio Você vai escutar tudo o que eles estão fazendo ali na base E outra Você pode só marotar Naquele cantinho ali Que tem, sabe? Indo pra carroça Você pode marotar ali E ninguém vai checar Porque são os primeiros segundos de round É impossível alguém estar ali Naquele tempo E foi isso que o Felipe era fez Tem bastante hein Tem bastante e meio pai Tem bastante e meio pai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que ai Vai, vou matar Vai, vou matar já Olha Qual a chance? Qual a chance meu mano? Na nuke A parada é mais bizarra ainda Porque você spawna Em um lugar que Teoricamente era pra ser inacessível No comp Ninguém consegue chegar ali Perto da base TR Indo ali em direção A parte de fora do mapa No caso Você nasce literalmente aqui Você sabe onde é aqui? Vou dar um núcleo aqui Pra vocês verem É nessa região Essa parte aqui É impossível Você chegar de qualquer maneira Dando um pezinho No round boost Não tem como A base TR é nessa região E ai os TRs podem tanto ir por cima Aqui né Montanha Eles podem ir fora Eles podem Enfim Ah, entrar ali no meu olhinho Você nessa posição Você pega todas as informações E você fica quase invisível Porque ninguém vai checar aqui É, sabe? É improvável Você tá duvidando Que isso pode acontecer? Assiste aí Boa! Você é louco? Onde é isso, véi? Beleza Olha o mapa Olha o mapa Tio Olha os caras tá aqui, véi Meu Deus Não mata, não mata os caras Tá? Não mata os caras Gente, ó Se conseguir dropar Oh, meu Deus Meu Deus Tenta dropar Dropa 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 pra mim, paizão 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 Na hora a gente tava dando risada Né? Tudo, mas É que a gente realmente não acreditava Que isso ainda tava funcionando E nós reconhecemos Que o nosso maior erro Foi ter feito isso em um competitivo Então, creio ou não A gente prejudicou outras pessoas A gente tomou o cuidado De entrar, né? Num competitivo De conta free Onde não vale nada Onde não tem patente Mesmo assim a gente pode ter Irritado alguém Pode ter prejudicado alguém Isso foi muito errado E tanto eu Quanto Felipeira Quanto todo mundo que tava ali Naquela line up Reconhecemos isso daí Isso daí é fato Dropa pra matar aqui e fica a base Demorou 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 Dropa a casinha, paizão Por cima Fica a base Valeu, Lucas Ó, ó Tá ruxando Eles tão ruxando É pra eu matar ou não? É pra eu matar Pra eu matar Que isso, véi? Deu nada, paizão O pior de tudo É que essas gravações E outras Em outros mapas Inferno Dust Ancient Cash Todas essas gravações Já foram feitas Cerca de 5 dias Até agora Felipeira não foi banido E ele tomou muita denúncia Ele tomou tanta denúncia Que apareceu até um aviso Na conta dele Falando Temos recebido muito mais denúncias Diante de jogo contra você Do que contra a maioria dos jogadores Caso isso continue Você receberá uma suspensão Da criação de partidas Ele continuou fazendo bug E até agora a conta dele tá intacta Se você faz isso numa Gamers Club Numa Faceit E é possível Você vai tomar um ban Porque você tem ali uma staff Muito mais ativa Que assim que você for denunciado Eles vão baixar a demo Eles vão notar que você tava ali Se aproveitando de um bug E aí você vai ser punido Na Valve Isso parece que não acontece E tudo bem Realmente deve ser muito difícil Ter que ficar punindo Cheater por cheater Cara que aproveita de bug Por cara que aproveita de bug Mas assim Nesse caso Resolve o bug E pronto, acabou Eu vou entender Se você aí que gosta muito de mim Discordar desse vídeo E achar que não foi necessário Ou então que tinha outras maneiras De fazer isso Mas eu espero de verdade Que você entenda do meu lado Que a minha intenção aqui É uma só Fazer com que a Valve Arrume isso logo De uma vez por todas Porque cara O Sparkles Que é um dos maiores youtubers De CSGO do mundo Postou um vídeo Há quase 6 anos atrás O vídeo tem quase 1 milhão de views Tem 828 mil views E até agora a Valve não resolveu Talvez porque na época Era a Dust antiga E ele mostrou o bug Funcionando apenas na Dust Agora eu tô mostrando Funcionando na Dust atual E em todos os outros mapas do CSGO Esse bug na Uncinct Na Cache Na Dust Na Inferno O da Inferno é muito AP Na Inferno é muito Muito, muito AP O da Uncinct mais ainda Que você consegue matar todos os caras da base Sem eles nem te verem Vou deixar o link aí na descrição Que é o vídeo do Felipeiro Ele vai estar postando esse vídeo agora Mostrando esse bug nos outros mapas E nesse vídeo Ele vai estar ensinando o bug E eu peço que vocês não critiquem ele Porque a intenção aqui É fazer com que a Valve Acorde Então ele vai estar passando lá Qual é o comando Que você tem que colocar no console Em que momento E quantas vezes Porque você tem que Ficar repetindo Aquele bug Então ele faz uma baita certinha O vídeo do Felipeiro é na descrição Vamos por favor Fazer com que a Valve De uma vez por todas Retire isso E aqui o meu conselho Não faça Porque é possível Que você tome um bug Então não faça Não faça Porque é zoado Óbvio que eu sei Que alguém vai fazer A rapaziada mais culpitível Vai fazer E a minha esperança é que Essas pessoas Resolvam a situação Que a Valve veja Arrume de uma vez por todas Essa parada E... Bem, a aba de comentários Está aberta aí Para vocês discordarem de mim Mas eu espero que vocês tenham entendido O meu ponto e a minha intenção Tá ligado? É a melhor possível Eu amo esse jogo E uma parada dessa Não pode acontecer O que estava acontecendo É que as pessoas Estavam utilizando na miúda Ninguém sabia Ninguém entendia nada E... Pensem comigo Uma partida ferrada 14x14 Se o cara fez esse bug uma vez No round mais importante Ele respawna aqui Óbvio que Pô, se ele ruxa na base E mata todo mundo Ou se ele Pô, mata logo que vocês chegarem Vai ficar esquisito Mas se ele marota Se ele só escuta Vocês indo para B E passam informação Pô, isso já pode estar acontecido Sabe quando você ruxa B Com seu time e você fala Pô, tem 4B Como que os caras sabiam? Então, aqui talvez seja a resposta Ou o cara pode esperar vocês Chegarem ali na liga Na janela no L Para depois matar E aí você não falar Pô, o cara puxou a base muito rápido Enfim Eu tenho certeza que Eu, vocês Todos nós Já sofremos com essa parada E até hoje a gente Não sabia Está na hora de Desplanar e Oh, Valve Resolve Resolve, acho que É isso Link do vídeo do Felipe Henrique Está na descrição E vamos lá Lembrando que aqui no canal Cachorro 1367 Todos os dias Dois vídeos novos Se inscreva aí Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo Tamo junto, valeu Eu e o Rio vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1367 Fá Luz Tchau 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 Tchau